Hoje, sábado, fechando a nossa semana, dia 20 de janeiro, o encontro entre Sol e Plutão, ambos na raspa do tacho do signo de Capricórnio, antes de ingressarem ambos no signo de Aquário, ainda hoje, dia 20. Sol e Plutão, juntos em Capricórnio, finalizando esse ciclo no signo de Capricórnio, nos dão uma chance excepcional, talvez a última chance de termos lucidez, clareza, energia, força, luz, para eliminarmos de vez, sem dó, o que ou quem não queremos que continue sendo o que são e como são em nossas vidas. Para separar o joio do trigo e decidir de uma vez por todas o que e quem fica e o que e quem sai. É um dia poderoso para decisões fortes que podem transformar ou dar início ao que podemos transformar em nossas vidas. Veja o que precisa morrer para que algo melhor possa viver ou renascer das cinzas. Essa é a promessa desse ciclo. Não contemporize e não continue levando, empurrando, tocando o que não serve mais, o que possa estar matando um propósito de vida bem importante para você. Que poderoso, hein? Ainda hoje, no sábado, o sol ingressa no signo de Aquário e permanece até 19 de fevereiro. Então, ainda hoje, o sol deixa a terra firme do signo de Capricórnio e se lança no espaço aberto cheio de alternativas próprias do signo de Aquário. Eu vou dar uma série de dicas aqui de como aproveitar essa passagem do sol no signo de Aquário. Mas vou te dar uma dica melhor ainda. Vai lá no meu site, massamatos.com Calcule gratuitamente o seu mapa natal. Localize onde está no seu mapa natal o signo de Aquário, que são assim duas ondinhas, uma embaixo da outra. É ali que o sol vai estar irradiando a sua luz, sua energia, sobre esta área, sobre o assunto onde você estiver o signo de Aquário. E é onde você não só vai poder aproveitar essas dicas todas que eu vou mencionar agora, e também é onde você vai poder experimentar esse jeito aquariano de ser e de fazer nessa área específica do seu mapa natal. Ok? Anote aqui as dicas que eu vou dar para vocês, aproveitando a luminosidade do sol. Essa luminosidade que o sol vai dispor, disponibilizar para esse signo, para suas qualidades, para suas condutas, para quem nasceu sob esse signo. Portanto, o conselho aqui é o seguinte, faça como os aquarianos. Vamos lá. Um, dica um, o que você não conseguiu do seu jeito ou do mesmo jeito de sempre, até agora, tente de outro, sobre o sol em Aquário. É aí que vai funcionar. Mude de assunto, mude de ambiente, de círculo, circuito, rotina, para estimular outros sentidos e outras percepções. Descondicione-se, descolhe, desapegue. Se misture menos, se envolva menos, interfira menos no que os outros fazem. Deixe cada um resolver as suas próprias questões. Não são suas, não as tome para si. Deixe quem você ama livre para ir e vir como quiserem, ou como puderem. Vão amá-lo, amá-la ainda mais por isso. Saia do centro, experimente a delícia do anonimato e de ser apenas mais um. Aqui vai uma dica forte, hein? Distancie-se um pouco de si próprio, de você mesmo, de si mesmo. E mantenha uma distância igual, equivalente, equidistância, entre você e o outro, você e os demais, e você e você própria. Isso vai lhe dar uma sensação imbatível de liberdade. E de que as coisas não batem tanto, sabe? Não afetam tanto. E não tem essa importância toda. Não tem esse drama todo. Não pegue a bola que não for sua. Essa é uma atitude controladora e centralizadora. Pegar a bola que não é sua. Aquário é um signo coletivo, avesso a individualismo. Então, quando for fazer qualquer coisa, qualquer atividade, qualquer conduta, tomar qualquer resolução, fazer um pequeno gesto, perceba se isso não está incomodando ou prejudicando todos os demais. Prejudicando a maioria. Pense em termos de maioria. Aproveite a passagem de sol em aquário para lembrar, relembrar que não existe só você no mundo. Essas são aqui algumas dicas preciosas para você aproveitar a passagem do sol, irradiando o seu brilho sobre o signo de aquário. Pessoal, fico por aqui. Obrigada por me seguirem e pelos comentários sempre tão gostosos, tão elogiosos, tão positivos, que vocês sempre deixam para mim. Muito obrigada e até a próxima semana.